Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje é um spa day que eu vou mostrar aqui pra vocês o meu spa day. Eu acabei de acordar e agora eu vou pra outra cidade pra fazer as minhas unhas. E lembrando que esse vídeo é uma collab com a minha amiga Elisângela Anjos no canal dela, então vai lá assistir o vídeo dela, vai estar o link aqui na descrição. E como eu já tô atrasada, eu já acordei, me joguei aqui no sofá, eu vou me arrumar e já vou pra outra cidade pra fazer as minhas unhas. Então se inscreve aqui no canal, dá aquele like e bora pro vídeo. Então gente, parti, eu vou começar o meu spa day fazendo as minhas unhas. Então eu vou viajar, vou pra outra cidade fazer as minhas unhas que tá horrorosa. Esse aqui é o meu look, não repara na bagunça, deixa eu tirar a máscara, não me maquiei nem nada. E esse aqui é o meu look. Vou começar fazendo as unhas. Quando chegar, eu faço esse cabelo aqui, ó, que tá triste de nó, tá horrível esse cabelo. Mas quando chegar, eu faço uma receitinha caseira junto com vocês, cuido da pele e faço aquele spa dayzão. Pra o ano novo a gente tá o quê? Renovada, tá? Então partiu que eu já vou perder o óculos. Então gente, já tô em casa. Já fiz aqui as minhas unhas, vou mostrar as minhas comprinhas. Já fiz aqui o meu pré-shampoo. E agora eu vou lavar o meu cabelo. Vou fazer aquela receitinha caseira pra deixar o cabelo maravilhoso pro ano novo. Que eu tô super ansiosa. Vou mostrar as minhas comprinhas. Não comprei muitas coisas. Porque eu comprei algumas coisas pela internet. E tá pra chegar, então eu não podia comprar muitas coisas, tá? Vou fazer aquela receitinha caseira. Vou mostrar tudinho pra vocês. Vou lavar o cabelo. Já fiz minhas unhas. Fazer aquele skincare noturno. Porque já tá de noite. É um spa night. Porque eu comecei durante o dia, mas... Eu acabei que eu cheguei e passei mal um pouquinho. Fiquei bem tonta. Aí eu fui dormir. Aí quando foi agora que eu levantei que eu vou arrumar meu cabelo. Fiz minhas unhas, cuidar da pele, fazer a unha do pé. Fiz certinho, escovar o cabelo. Então partiu lavar o cabelo. Então, vamos lá fazer uma receitinha caseira. Ano novo pede um cabelo super liso. Então vou fazer uma receitinha caseira que eu já havia feito aqui no canal. Não é sempre que eu tenho receitas caseiras pra fazer. Então quando eu quero fazer uma boa receita, eu sempre faço as minhas melhores que eu já fiz aqui no canal. E na receitinha caseira de hoje a gente só vai usar três ingredientezinhos, tá? Que é o mingau de maisena, que você faz muito simples. Ele só leva a água, mais a maisena, que é o amido de milho, ao fogo. Mexer até formar esse mingauzinho. Logo em seguida eu vou usar uma máscara. Pode ser a máscara da sua preferência. Eu usei essa SOS da Naturinha Cosméticos. Que já tem resenha dela aqui. Ela por si só já é uma máscara maravilhosa. Que é uma máscara de reconstrução super potente. Então eu vou adicionar ali na minha misturinha. E também eu vou estar usando o vinagre de maçã, que é um ótimo acidificante. E eu senti que o meu cabelo, ele tava com as cutículas meio pá. Já que tava bem maltratado, que eu fiquei alguns dias sem pentear. Então ele tava horrendo, horrível. Então eu usei o vinagre de maçã, que dá aquela amenizada nas cutículas. E dá aquela fechada nas cutículas. Um ótimo acidificante, deixa o cabelo bem mais bonito. Pronto, só isso que eu vou usar. Misturei tudo certinho. Lavei o meu cabelo com shampoo. Apliquei direitinho. Você pode aplicar na raiz tranquilamente. Eu apliquei na raiz, apesar de que no vídeo não mostro direito. Porque eu sempre luvo de 3 a 4 vezes o cabelo. E deixei agir por 30 minutinhos. Logo em seguida retirei. Finalizei com a escova secadora. E chapinha somente na raiz, como eu sempre faço. E o resultado foi, como sempre, maravilhoso. Achei com a escova secadora. Tchau. 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 Então, gente, deixa eu dar uma escurecida. Tava gravando o videozinho aqui e foi assim que ficou meu cabelo, como vocês viram aí, ficou maravilhoso. Agora eu já baguncei, já fiz várias makes, já tirei várias fotos e agora eu vou fazer o meu skincare noturno. Eu me cuido assim na medida do possível, me cuidando e trabalhando. Então, agora eu vou fazer o meu skincare e vou dormir e vou ensinar como eu coloco o meu cabelo na toucanero, tá? Então, partiu tirar toda essa make. Sabe que hora é essa? Olha, é quase 3 horas da manhã e eu vou tirar a minha make e vou colocar a toucanero e vou dormir. Então, bora tirar toda essa maquiagem aqui. Então, minha gente bonita, tô aqui no banheiro pra fazer o meu skincare e eu vou usar esse sabonete da Dermachem pra tirar a maquiagem, pra tirar toda a minha maquiagem. Logo em seguida, eu vou usar, massagear, né, com a fóreo, com essa fóreo fake que eu uso umas duas vezes na semana. Tem vezes que eu não uso e vou usar esse produtinho aqui que é pra acne, apesar de que eu nem tenho, que é da Mesclé. Vou usar a vitamina C que eu vou pegar ali agora, que eu acho que tá ali fora e por último o hidratante, tá? Mas primeiro eu vou limpar toda a pele com sabonete. O primeiro passo é usar o sabonete e depois eu vou tirar todo o excesso da maquiagem com o lence umedecido. Deixa eu ver aqui. Ó, primeiro o sabonete, depois eu tiro todo o excesso, porque nunca sai toda a maquiagem com esse lencinho demaquilante. Esse é da Max Love. Logo em seguida, eu venho com a vitamina C, venho com esse gel aqui que é tratamento pra acne, já que eu nem tenho acne, mas eu gosto. E depois eu venho e passo um hidratantezinho e pronto, tá pronta a minha pele pra dormir, tá? Logo em seguida, eu venho com a vitamina C, venho com a vitamina C, venho com a vitamina C. E aí E aí bora lá brasil esse cabelo que eu arrumei já tá assim desse jeito gente todo embaraçado todo já que eu fiquei mexendo mexer mexer nele mexer mexer agora ele já tá todo embaraçado então gente vamos lá o grande segredo é dividir o cabelo ao meio que eu divido aqui ao meio e joga essa parte aqui essa aqui a parte esquerda do meu cabelo todinha para frente assim desse jeito deixa eu virar pronto é isso aqui que eu faço tá vendo joguei toda pra frente como o cabelo tá comprido eu já coloco já a toca nero que essas trocas que vocês perguntam onde eu encontro você encontra em lojas de armarinhos lojas de bijuteria de biju loja chinesa sempre penteando o cabelo não adianta você colocar tocanero no cabelo se ele tiver embaraçado que ele vai ficar todo embolado e não vai dar aquele efeito e prontinho tô pronta partiu tomar banho e dormir então gente o vídeo de hoje foi isso espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clica no curtir não se esquece de ir lá no canal da minha amiga Elisângela anjos do canal belichique é para você acompanhar o videozinho dela os par de dela tá então vai lá no canal dela que eu vou deixar o link aqui na descrição o link do vídeo você corre lá para assistir o vídeo dela então o vídeo de hoje foi isso espero muito que vocês tenham gostado eu vou trazer várias receitinhas caseiras para cabelo eu vou tentar trazer tudo vou trazer mais meio que nesse ano de 2021 então já se inscreve aqui nesse canal minha querida tá então é isso tchau até o próximo vídeo e aí